Diziam que quando estavam torturando os prédios aqui dentro, a banda de música que ficava no prédio aqui do lado, ficava tocando aqui. Isso, quando a banda de música estava tocando, nós sabíamos que estava... Conta pra gente aqui o que funcionava aqui. O que funcionava era a sessão de justiça. Na minha época, o senhor Jorge I, que era o responsável dessa sessão, eu era da estação rádio da base, embaixo, eu estava aqui nessa direção. Nesse mesmo edifício? Nesse mesmo edifício. Então, o que funcionava era essa sessão, a descrição da justiça. Daqui eu não sei o procedimento que era feito através da sub-oficial. Mas todo mundo que vinha pra cá, com certeza, teria que contar o que eu sei. Que era uma sessão de torturas aqui. Mas essa sala, especificamente, o senhor está se lembrando ou o senhor está falando de ser a base? Não, não era uma pessoa na base, não. Era realmente autorizado. Essa sala? Essa sala é uma sessão de torturas. Essa sala é uma sessão de torturas. Sess, Delta Delta, JJ, todas as informações chegavam aqui. Daqui era distribuídas pra toda a base, todas as unidades do Rio de Janeiro. E você trabalhava aqui e a serviço do formato tinha sido? E aqui é que desapareciam os rádios, onde causou grandes problemas pra mim. E pros cabos e soldados que trabalharam comigo aqui. Porque os oficiais chegavam, pediam o rádio, o outro oficial, então ele vinha da murro, do balcão, da voz de prisão, porque o rádio sumiu. E um rádio, às vezes, que tinha informação importante ao comando da base. Dos interesses do comandante da base. O Jair e o Dom Moro Asconselo, o encifrado, não sabia que aqueles grupos de letra, cada grupo de letra era uma palavra. Os SS, Delta Delta, era a rádio de prioridade. Então, daqui que saíam todas as informações. E chegavam todas as informações. Era o coração, tudo, tudo, era aquilo. Bom, aqui é o seguinte, aqui funcionava o presídio do CISAER, ou do CISA, dentro da base era do Calião. Ninguém, nenhum de nós, tínhamos o poder ou o direito de passar nessas calçadas aqui. Nenhum de nós podia passar na calçada. Nós só podíamos andar por lá. Nós só andávamos por lá. Diziam que quando estavam torturando os presos aqui dentro, a banda de música que ficava nesse prédio aqui do lado, ficava tocando aqui. Quando a banda de música estava tocando, nós sabíamos que estava havendo sessão de tortura. Aqui, aqui era um portão de rifas, de treliças. Qual era o seu posto? O meu era capo. Aqui ficava um posto, um portão de treliças. Naquela parede, mais ou menos ali, ficava um sentinela paisano. Ele era tirado da tropa normal e ficava ali como um paisano. Cuidando da vigilância e do presídio. Os presos normalmente chegavam aqui e entravam... Esse calçamento ali existia, era diferente. Então, os presos entravam na mala dos carros, do Opala Cinco ou do Opala Beige, ou entravam encapuzados nas viaturas da PE, nas viaturas da Marinha, nas viaturas da Aeronáutica, e eram levados para a direita. A gente perdia a visão. Então, eu era dos patalões de polícia, antigo EPA, entendeu? Agora hoje é batalhão de polícia, entendeu? Da aeronáutica, entendeu? E eu era da segunda companhia, entendeu? E algumas vezes a gente também trazia comida, mas não chegava a entrar lá para ver os presos polícios, entendeu? Trazia comida para eles aqui, entendeu? Era um negócio complicado, pelos típicos fatos de tanto S2 como S1 cabo ficarem assim, 3, 4, entendeu? Os coronéis da época, o coronel Vasconcelos, os brigadeiros, não gostavam de ver a Rinch reunida, porque para eles aquilo era um motinho. Era quando você pediu que o capuz já estava lá embaixo. Porque aqui embaixo, as filas ficavam aqui embaixo. Aqui embaixo, o chão. As filas estão aqui embaixo. Mas ela foi... Não, a gente não viu o que foi o terra. Não, mas tem um testemunho do sol para o acelino e botaram 30 toneladas de concreto na boca da entrada da área subterrânea. Quando entraram na entrada? Depois de 84. Presidente, o Adi está nos informando que as filas ficavam aqui e que foram soterradas a partir de 84. O terreno é esse. Os presos entravam aqui. Nós vimos os presos entrar aqui. E os nossos comandantes orientavam e disseram para a gente que aqui ficava o presídio subterrâneo para nós não passarmos nem no portão. Nós estamos no local do portão. O coronel é recém admitido na Força Aérea. Talvez o brigadeiro possa nos informar. ou os mapas da base possam apresentar para a gente para que a gente identifique. A base existe desde 41. Esse presídio foi criado junto com a base na época. Mas nós estamos no lugar da base. É evidente que assim como foi feito na Barão de Mesquita, também foi feito aqui nos anos passados. As instalações sofreram algumas modificações. Aqui virou o Parque do Mique, onde era um local de terror. Virou o Parque do Mique. Você esteve preso aqui nesse subterrâneo? Nesse subterrâneo. Isso em que ano? Isso aí foi em 79. Já era em 79. Já era graduado. Não tem muito mais ou menos o tempo que você ficou. Foi em 79. Eu não posso precisar que quando eu saía do Prédio 17, já saía sem noção para onde ia. Ao entrar ali, só encapuzado. Aqui ninguém entrava, entendeu? Preso nenhum entrava nessa unidade aqui, a não ser que estivesse encapuzado. Mas você se lembra que era no subterrâneo? É aqui, macho. Com certeza se escavava na chave da cela. Eles não conseguiram subir com aquela cela. Mas como você sabia que estava encapuzado, como é que você sabia que era que era? Quando chega dentro da cela, aí... Aí tirava o capuz. Você se lembra de descer na escada? Descer na escada. Agora, eu não sei precisar se entrava por ali ou por ali. Mas o que está aqui... O importante é saber que era aqui. Não, que é aqui, tem certeza que é aqui. Nós fomos sequestrados no meu lugar, a pedido do governo brasileiro. É, nós veio no Cerco Baia. E deu errado, porque... O único avião que a FAB tinha disponível na época era o avião do ministro Júlio Baraco. E por acaso, por sorte da vida, ele era sogro do meu primo irmão e muito amigo da minha avó. Ele imediatamente falou, ó, a FAB solicitou meu avião para ir buscar seu filho e seu neto em Buenos Aires. Aí nisso, a operação condou. Até que no avião veio o diplomata de carona, o pessoal de carona, né? Veio o diplomata, um cara do consulado, um cara da embaixada. O embaixador veio, o fazereiro da Silveira, veio junto. E quando nós chegamos aqui, eu não me lembro se era coronel ou brigadeiro, o Burnier estava esperando a gente descer do avião. Tirou até uma foto lá do meu pai. E o que ele falou ali, o negócio do Burnier, é engraçado, porque ele falou assim, que chegou para o meu pai, nós estávamos algemados, falou assim, quero ver você ser valente aqui. Para o meu pai, né? Para mim não, para o meu pai. Isso é verdade, esse tipo de insinuações que ele fazia. Ele era metido a cowboy, né? Mas lá naquela sala, naquela escada lá na frente, no lado oposto a isso. O lado oposto a isso está aberto, mas lá nós vimos o 1111 entrar, sendo torturado, nunca mais voltou para a tropa. E o Isis, o Cavalcante, foi torturado, foi tirado da tropa, e o outro lado entrou forçado lá, e não voltou mais para a tropa. Mas aqui é onde ficava ele? É, pequeno aqui. O pessoal chegava preso, ali, descia da viatura, e era agredido ali mesmo, subia para cá, e aí, por esses dois que eu vi entrar aqui, eu trabalhava ali, eu estava ali, eu não tinha aquela casa verde não, eu trabalhava ali. Eu vi o 1111, o Isis e o Cavalcante, foram tirados da tropa de lá, por três agentes secretos, paisanos, o capitão Martins botou a tropa em forma, para tirar esses dois cidadãos. Eles foram tirados pelo serviço secreto, saíram por lá, vieram aqui, que ali tinha uma cerquinha, aí entraram aqui, quando foi para entrar, o 1111 não quis, aí resistiu, aí agrediram ele aqui aos montes, trouxeram para cá, nunca mais o 1111 voltou para a tropa, e não o Cavalcante. E aí Obrigado.